Outra que também morava já há dois anos na ocupação é a Alessandra Regina. Alessandra, como que era a ocupação e você estava no momento em que houve desabamento? Estava, não estava, aí foi muito desespero, nós estava lá dentro e só nós teve que sair e ficar vendo tudo do lado de fora, acontecendo desastre. E teve muita gente que está desaparecida e que você conhecia? Tá, muita gente, muita gente que nós conhecia também, né, se foi e terrível, muito terrível. Foi muita fumaça, foi muita fumaça assim subindo pelo nosso nariz, foi muito desespero, nós não conseguia sair, nós tentava sair e não conseguia e foi muito desespero, muito desespero, muita pessoa morreu, tinha duas mulheres de gêmeos que morreu junto com os filhos, tentando salvar os filhos. Foi muito desespero, muito desespero, eu não gosto de lembrar. Ninguém gosta de lembrar disso. E agora nós só está com essa roupa do corpo, nada. E você tem ideia de onde vai agora? Não tem ideia, agora eu vou montar minha barraca aqui e depois eu vou ter que ver a tua ocupação. Por enquanto, por enquanto assim, nós está dormindo no chão. Por enquanto, nós está dormindo na minha ocupação, nós vai ter que ficar morando mesmo assim, na rua mesmo. É, nós vai ter que morar. E você morava junto com as suas três irmãs? Com as minhas três irmãs. Minha vizinha, a minha vizinha morreu, a minha vizinha morreu com os animais dela. Qual que é o nome das suas irmãs? Eu mostro o nome do seu irmão ali. É, Maria Eduarda e Bárbara Aparecida. E elas tem quantos anos? 14 anos. E para você então agora vai ser um novo desafio? Uma nova vida. Não, vai ser uma vida horrível, né? Mas Deus está com nós, Deus vai nos conseguir. E para você então agora vai ser um novo desafio?